Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. Alunas do Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFPR continuam fazendo história. A pesquisadora Fernanda Xavier, orientada pelo professor Luiz Alberto Fernandes, elaborou o primeiro inventário do Patrimônio Geológico do Paraná. A documentação a nível estadual foi a segunda pesquisa desse caráter realizada em todo o Brasil. Utilizando novos métodos para a elaboração do inventário, o levantamento facilita os estudos da área, contribuindo para os avanços científicos e futuras pesquisas, além de incentivar a preservação dos elementos da geodiversidade do Paraná. Parabéns a toda a equipe! Você ainda tem dúvidas sobre a varíola do macaco? O programa Pergunte aos Cientistas, da Agência Escola, conversou com pessoas de diferentes idades em Curitiba para entender quais são as principais dúvidas da população sobre a doença. E para responder os questionamentos, foram convidados cientistas das áreas de patologia, farmacologia, bioquímica e psicologia da Universidade Federal do Paraná. Para conferir as perguntas e respostas, acesse o link no QR Code abaixo. Alunos do curso de turismo da UFPR foram premiados no segundo Hackathour Catarata Developers. O evento avalia a construção de soluções inovadoras e tecnológicas para o mercado de turismo. O projeto da UFPR, FozTour, ganhou terceiro lugar com a criação de uma linha de turismo CityTour, em Foz do Iguaçu. Os alunos otimizaram o passeio pela cidade sob os aspectos de sustentabilidade, acessibilidade, roteirização e inovação. A conquista rendeu à equipe um prêmio de mil reais, além de uma mentoria do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, e da Itaipu Binacional. Eles terão a oportunidade de apresentar o trabalho no Festival das Cataratas, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Você já pensou em aprender Jiu-Jitsu de forma gratuita com profissionais de Educação Física da UFPR? O projeto de extensão Jiu-Jitsu na Universidade promove o esporte dentro e fora do meio acadêmico, ofertando treinamentos gratuitos para toda a comunidade. Coordenado pelo professor Tácito Pessoa de Souza Jr., o projeto consolidou-se há 12 anos e já formou mais de 100 atletas. As aulas são realizadas no Campus Botânico, às segundas, quartas e sextas-feiras, em diferentes horários. A participação é aberta a todos e não exige inscrição prévia. Para mais informações, você pode contatar diretamente o professor pelo link abaixo. A Universidade Federal do Paraná recebeu na última sexta-feira, dia 21, a visita do embaixador de Portugal. O líder e sua comitiva se encontraram com o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca. A parceria se instalou em maio deste ano, após a inauguração na Universidade da 1ª Cátedra José Saramago, do sul do Brasil, a partir de uma parceria com o Instituto Camões. O encontro, assim como a parceria, são importantes para a comunidade acadêmica, fortalecendo a cooperação internacional com a UFPR. Espetáculo teatral sobre a doação de medula óssea, exposição em homenagem à primeira médica do Paraná, Maria Fauci, e muito mais. A UFPR está participando da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada anualmente em todo o Brasil. A programação conta com eventos de divulgação científica e cultural, que informam e engajam o público. Nós da UFPR TV fomos conferir algumas das atrações que estão acontecendo pela Universidade. Para acompanhar um pouco mais da programação da semana dentro da UFPR, acesse o nosso YouTube pelo QR Code na tela. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!